Volta com a leitura do livro A Gênese Segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Guion. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão, como explicar as leis e as forças? Bom, no livro a gente vê o seguinte, a natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo. Terceiro, unidade, variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas, percorrendo os degraus da vida. Desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei de continuidade. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas as forças que a representam no campo das vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial, que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas. Explicaremos esse termo. E universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade. Predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas noutros, mas, afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.